E é pãozinho? A cidade não é não, tô mentindo Porque já nasceu no sangue e já vem no extinto Aqui é só lobo menor, os vando na montanha E no meu prato principal só carne de piranha E o rodão rolé, tacando fogo no balão Palmeando de lojal, estando esses alemão Pilote de meia-meia, é claro, ninguém derruba Além de ser movido, nós é piloto de fogo E o rodão rolé, tacando fogo no balão Palmeando de lojal, estando esses alemão Pilote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser movido, nós é piloto de fogo É criminoso Oi criminoso, moleque e mulherengo Maquinado, bem trajado, esse mau elemento Oi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novo mais louco ainda Desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática é só uma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, não é não, tô mentindo Porque já nasceu no sangue e já vem no extinto Aqui é só lobo menor, os vando na montanha E no meu prato principal só carne de piranha E o rodão rolé, tacando fogo no balão Palmeando de lojal, estando esses alemão Pilote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser movido, nós é piloto de fogo E o rodão rolé, tacando fogo no balão Palmeando de lojal, estando esses alemão Pilote de meia-meia, é claro, ninguém derruba Eu não sei o rio, mas aquilo eu tô de fogo